O que é esta sala? Vou chamar a madame. Chame-a. Foi neste sofá que me detiveram. Derramaram bourbon nele todo. Vou mostrar as manchas. Alguém deve ter limpado tudo. Aqui é o armário onde eles guardam a bebida. Escote, gin, vodka. E bourbon. Eu me lembro quando vinham em garrafas. Roger, querido, estávamos tão preocupados com você. Você chegou bem em casa? Claro que sim. Deixe-me olhar para você. O olho está meio rosa, mas não estamos todos. Foi uma festa amassante. Você não perdeu nada. Quero que todos saibam que nunca vi esta mulher antes da noite de ontem. Senhora Townsend, eu sou o capitão Junkett do município de Nassau. E este é o tenente Harden. Como vai? Você não se meteu em encrenca, Roger? Quer parar de me chamar de Roger? Senhora Townsend, o Sr. Turnhill foi preso na noite passada dirigindo bêbado. E por acaso num carro roubado. Carro roubado? Pertencente à Sra. Babson de Winding Road. Roger, você disse que ia chamar um táxi. Você não levou a Mercedes da Laura. Não, eu não levei a Mercedes da Laura. O Sr. Turnhill nos contou que foi trazido ontem à noite a esta casa contra sua vontade e intoxicado à força por alguns amigos de seu marido e colocado na estrada. Sabe alguma coisa a respeito? Ora, capitão, Roger estava meio alegre quando chegou aqui de táxi para jantar. Está mentindo. Infelizmente, ele ficou ainda pior com o correr da noite. Finalmente, ele nos disse que precisava ir para casa para dormir. Ah, eu sabia que devia ter servido o jantar antes. Puxa, que interpretação. Sra. Townsend, o nome George Kaplan significa alguma coisa para a senhora? George Kaplan? Não. Eu já imaginava. E onde está o seu marido? É a ele que deviam estar interrogando. Ele pode ser localizado em algum lugar? Pode sim. Nas Nações Unidas. Nas Nações? Ele vai falar na Assembleia Geral hoje à tarde. Muito bem, ele vai falar na Assembleia Geral hoje à tarde. Desculpe o incômodo. Incômodo nenhum. Espera aí um momento. Ah... Ah...